Bom pessoal, entre as empresas que estão pela primeira vez na Feicon e que eu não conhecia a CR Ferramentas, à primeira vista é um equipamento muito bem feito, está muito bom, é estética, mas nós vamos entrar, vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa empresa, tentar manusear alguma coisa de ferramenta, porque testar realmente é impossível, mas manusear esse sentido e ver o que ela pode nos oferecer, então vamos entrar e vamos conhecer um pouco mais sobre a CR Ferramentas, vamos lá! A primeira vez que eu passei em frente ao stand, eu achei que fosse algum distribuidor da Makita, e conversando com eles eu descobri que a semelhança é justificável, a CR é uma empresa chinesa que passou muitos anos produzindo peças para a Bosch, depois foi produzir peças para a Makita, e por fim decidiram fazer as suas próprias ferramentas com o know-how adquirido, ou seja, se estiverem fazendo tudo certo, as ferramentas são de boa qualidade, já que tem tecnologia interna capacitada pela Bosch e pela Makita, se cobrir a logo, a maioria das pessoas vai acreditar que você está manuseando a Makita, eles deixam claro que não querem enganar o público, eles querem fortalecer a sua própria marca, o som do motor é agradável, é silencioso, não faz nenhum tipo de ruído, chiado ou qualquer barulho estranho, o que já é um bom sinal. Sobre preço para o consumidor, uma parafusadeira com furadeira de impacto, bateria de 20 volts, deve chegar ao mercado por volta dos 600 reais, mas esse preço pode variar para mais ou para menos, dependendo da região, a linha deles está bem completa, vai desde equipamentos de solda, até tupia laminadora, marteletes de pequeno, médio e grande porte, está muito completa a linha deles, realmente é uma marca para a gente ficar de olho e ver o que vai acontecer daqui para frente, eu realmente gostaria de poder testar essas ferramentas com mais calma na oficina. Encontrar a Milwaukee na feira foi uma grata surpresa, eu confesso que sou admirador da marca. Fui direto na Serra Sábio, afinal de contas a Milwaukee criou essa ferramenta, e não só isso, é a melhor Serra Sábio do mundo. Eles levaram para a feira apenas ferramentas da bateria e com a tecnologia Fuel, como esse martelete de 20 volts, pequeno, leve e com aparência de muita robustez. As parafusadeiras e chaves de impacto são realmente impressionantes. Apesar de ter uma carcaça muito robusta, são ferramentas leves. Pude conhecer modelos novos e aproveitei para conversar sobre a situação da marca no Brasil. O grupo que ficou responsável pela marca promete um trabalho sério, não só mantendo a assistência aos equipamentos que já haviam sendo vendidos, como fortalecer esse ponto. Tudo indica que a briga que eles vão fazer pelo mercado faz jus à qualidade das ferramentas. A multicortadora ou oscilante é a mais leve que eu já vi. É uma bateria de 12 volts, mas é muito leve. Essas duas serras circulares deu vontade de levar para casa. Bom, espero que vocês tenham gostado da Feicon 2017. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial ao Ferramentas Map pelo convite. Sem esse apoio deles, provavelmente não teria vindo à feira. Então foi muito bom, foi gostoso. A gente está aqui e pude mostrar para vocês o que existe de novidades, de lançamentos e ferramentas. Também pude mostrar para vocês um pouco de materiais, adesivos, madeira e tudo mais. Quem quiser saber um pouco mais sobre o lado da construção e tudo o que aconteceu nesse segmento da construção nessa feira, procure os canais mais dedicados a esse assunto, como por exemplo o pulo do gato do meu amigo Wesley, lá do Rio de Janeiro. Dá uma conferida lá no canal dele. Então eu deixo aqui a minha parte, a minha contribuição sobre aquilo que aconteceu nessa feira. Tá certo gente? Eu deixo aqui meu abraço para todos vocês e até a próxima.